Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, ó Visual novo, gente, tirei os meus caixinhos, né? Agora, ó Estou com os cabelos lisos, com o bigodinho, mas esse bigodinho eu vou tirar, gente Eu tô arrumando minha mala, que eu vou viajar assim E vou gravar pra vocês um pouquinho, né? Vídeo, vlog Eu vou arrumar minha mala e os vídeos a partir desse vídeo aqui Eles vão ser editados pelo celular, porque eu vou estar em São Paulo E como eu vou estar em São Paulo, eu não vou levar notebook, então eu vou levar o meu celular Já baixei um aplicativo pra editar vídeo no celular Então, é onde eu tô conhecido aí por várias pessoas, né? E eu vou... ó, minha mala já tá aqui, ó Já tá aqui Já tem algumas coisas aqui dentro dela Falta botar algumas coisas, eu vou... Eu vou pegar algumas roupas ali que eu botei pra lavar, vou levar uma bolsa Eu vou mostrar minha mala, vocês já conhecem minha mala, né? Uma preta que eu já gravei vídeo aqui pra vocês Ó, eu vou virar aqui a câmera pra vocês, meu cabelo já tá... Eu vou sair no... Vídeos, ó... Aqui tem... Esse lado aqui praticamente já tá cheio, tem algumas roupas que eu ganhei da aniversário Tem casaco, parece que eu tô levando dois casacos E aqui é roupa pra um casamento que eu vou... Vídeos, meu Deus, minhas cuecas Aqui é uma roupa que eu... Vídeos, meu Deus Que eu comprei pra um casamento Então, falta muita coisa Eu ainda vou levar uma bolsa, eu vou pegar a bolsa pra vocês Eu vou dar uma conferida nas roupas que eu vou levar com minha mãe Tem algumas roupas ali que eu vou dobrar Não, eu vou passar ferro Pra caber aqui Oremos que não vai caber, né? Vai ter que caber aqui E aí dá falta muita coisa Faltar um tênis Uma bota Botar aqui Bem assim Hoje do meu core Eu já desarrumei a mala Já vi as roupas que eu vou levar Muita roupa, minha gente E eu vou... Eu vou mostrar aqui bem rapidinho O que é que eu vou botar nessa mala pequena, viu, minha gente? Vamos ver se dá Ainda tem uma bolsinha ali pequena que eu vou levar outras coisas Já só, minha gente E aqui são uns bermudas de sair Que é jeans Essa aqui bonitinha que eu ganhei Aí tem essas de ficar em casa e dormir Aqui são camisas novas que eu ganhei Tem essa da Mickey também Dois casacos Minhas cuequinhas Aí tem essa roupa do casamento Tem essa calça que eu vou vestir junto com outra camisa E ainda aqui Eu não liguei essa bagunça, não Tem esse sapato Que tem que caber ali dentro Que vai ser a combinação com minha roupa Do casamento Aí tem essa necessaire aqui Essa necessaire, essa coisa aqui Vamos deixar por último Eu vou arrumar aqui Vou dobrar um jeito que caiba Todas Aqui Ai, minha gente Eu tô levando muita roupa Porque eu pretendo não comprar nada lá Com fé em Deus Se eu comprar vai ser coisa Pra minha confeitaria Camisa, minha gente Tem Eu ganhei muita camisa nova No meu aniversário Minha gente Só Sete camisas Foram camisas Que eu ganhei no meu aniversário Essa daqui não Que eu já tenho Mas ó Essa Essa É tudo nova Então deixa eu ir arrumar aqui E ao longo Do Da arrumação Aqui Eu vou gravando aqui pra vocês Pronto gente Já arrumei uma parte Olha só que eu Me apertando Apertando Eu consegui botar Todas as camisas As bermudas Só faltou uma Aí Falta o casaco Que vai nessa parte A roupa do casamento Faltou essas Duas cuecas Aqui Que provavelmente Se der As minhas cuecas Eu enrolei tudo aqui Ó A maioria Parece que eu tenho Dez cuecas Vou levar dez cuecas Aí deu aqui Eu acho que vai caber Mais uma aqui Enroladinha A minha sorte Aí porque também Nessa mala aqui Como eu disse pra vocês Vai vir Esta bota Aqui E se sobrar espaço Vai mais coisa aqui Então Essa parte aqui Arrumadíssima Vamos Pra próxima Próxima parte Tô achando que aqui Cabe mais alguma coisa Mas vamos Ver Vamos para a próxima Parte Aqui gente A outra parte Eu botei A bota aqui Bem apertadinha Aí botei Essa camisa Que tava aqui Que eu botei Pra não sujar Essas roupas Eu nunca usei Mas eu botei A pessoa doja Né gente Aí eu botei aqui Porque Essas roupas Aqui são novas Mas Essa aqui Vai ser a roupa Que eu vou Aí tem outro sapato Que eu vou vestir Que não precisa aqui Ainda bem Que essas coisas Deu aqui Se tiver alguma coisa Eu vou botar aqui Aí eu vou fechar Aqui agora Vamos ver se fecha Né minha gente Com uma mão só Ó tô conseguindo E não consegui Com a mão Será que vai fechar o resto Ih não vai fechar não Espera ainda Viu gente Senão vai rasgar A gente pausa Para a novela Pego a arma Eita Se ferrou Mata ela Minha filha Tá dojona agora Eita Ela tá com roupa De dormir né Minha gente Que novela Tá boa Deixa eu soltar aqui Oi Oi Agora tá com medo Acho que vai acabar no tiro O chefe acabou Vamos minha gente Com a touquinha Para conservar a escova Eu botei porque tava Caindo um tchacinha E eu botei lá com a touquinha E voltamos aqui Pra programação normal Que é a mão da mala né Que deu a propaganda Então Ó Tudo deu aqui Agora vamos fechar Para ver se Se vai fechar né Peso Ela vai ter Peso Ela vai ter Mas vamos lá Ver o que é que falta Ainda viu Fechou mãe Combi tudo Já o sapato O chinelo Eu vou deixar aí mesmo Nessa bolsa Aí vai as coisas Do bolo Eu vou tirar Com a coisinha Aí vai as coisas Do bolo Isso Acho que só né A NCC A mala já fechou Com as roupas Aí vai ser a roupa Que eu vou levar A mala quase não foi Já mais fechou Ó o peso Ficou capaz de quebrar Essa coisa aqui Ficou capaz de quebrar Mas já deu Agora só falta o cadeadinho Amanhã de manhã Eu vou procurar o cadeadinho Para fechar aqui Seria bom se essa fosse de Se essa fosse de De senha Mas doer Vou ter que comprar o cadeadinho E minha gente Deu foi tudo viu Agora faltam as coisas Da bolsa Com a coisa da bolsa Eu acho que não vai ser Muita coisa não Eu vou pegar ali E vou mostrar para vocês E vou mostrar também Nas meus históricos Claro Claro Lógico Exatamente Tô quer parar Com a coisinha Com a escova Pronto minha gente A mala já está pronta Eu vim aqui para a sala Porque eu tô assistindo A novela Claro Lógico Exatamente Já tô aqui Preparando Minha necessaire Vou mostrar aqui Para vocês O povo Tudo respondendo Aqui meus direitos E eu vou levar Essa bolsa aqui Comprei Trinta reais No centro Quando eu fui comprar Quando eu fui procurar Tinha uma de trinta reais Tão feia Quando eu fui Na outra loja Trinta reais Mais bonitinha Aí Aqui tá Minha chinela Aqui vai Minha chinela Vai umas outras coisas E vai Minha necessaire Aqui Claro Lógico Exatamente Na minha necessaire Tem o que Tá escuro Deixa eu ligar Só o flash Gente Na minha necessaire Por enquanto Tem A minha Paixa de dente Da Closap Fazendo uma propaganda Ô Creme Minha mãe Me consertou Como é Creme dental E eu falei O que Mas não é Parta de dente Ô Creme dental Voltando Na minha necessaire Tem o que Tem creme dental Temos A minha escova Que não pode faltar Minha escova Não sei nem que marca É essa Nunca vi Minha mãe que me deu Aí eu tô levando Protetor labial Tô levando o que Uma pessoa que nunca vi Tá levando tudo Tô levando esse hidratante Aqui que eu amo Que é muito cheiroso Da Oboticário Tá na metade Só bem que eu dei Pra minha mãe Peguei de volta Aí Por enquanto Só isso Aí vai ter outras coisas Que eu vou botar aqui também Porque eu só vou pegar Só no dia mesmo No domingo Que depois eu vou fazer Um vídeo gravando Pra vocês O que eu tenho O que eu levo Na minha necessaire Aí eu vou levar Esse perfume Aqui também Da Oboticário Que eu comprei Super cheiroso Minha gente Eu usei Eu só uso pra sair Aí eu vou aproveitar E usar Olha só Minha gente Que bonito Olha que bonito Que emoção Meu Deus do céu Aí eu vou levar Né Rat E é isso Nessa busca Por enquanto É só isso Quando Eu tiver finalizado Eu mostro mais Pra vocês Gente Essa Deixa eu ser aqui Vou comprar Da Riachuelho De 30 reais Achei tão bonitinha Quando eu fui comprar Tem Sempre quando eu vou Na Riachuelho Tem um Do Harry Potter Do Mickey Quando eu fui No Tia Não Eu falei Vou levar Essa preta Porque Um grandezinho Cabe muita coisa Aqui Que combina com tudo Né Perfeito Aí vai aqui Dentro dessa Boça Vem minha gente Então minha gente Foi isso Eu vou Finalizar esse vídeo Por aqui Com a minha Toquinha A minha Você tá aqui Eu só vou Botar lá Que eu tô no quarto Da minha mãe Eu vou botar Lá no meu quarto Foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Tô voltando Com o meu canal Agora Tô fazendo uns vidinhos Editando pelo celular Mesmo Como eu falei No início do vídeo Do vídeo Mas é isso mesmo Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram Desse vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha Gente O que der pra gravar Lá em São Paulo Se eu não ficar com vergonha Eu gravo Viu minha gente Se não O que der pra gravar Eu posto aqui pra vocês Então Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau